Olá galera, beleza, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui gravando esse mini triplay pra vocês E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o baú bem em pé Todo mundo sabe que fazer o baú bem fácil Ou na cama ou eles fazem em pé Mas é o seguinte Eu vou fazer Márcia e Pedro para fazer o baú bem Eu vou botar aqui o baú bem E vamos trocar aqui Aí gente, esse negocinho aqui é chatinho demais Aí você vai fazer assim Você vai no seu telhado Peraí, você vai no seu telhado Quando você for no seu telhado você faz assim É tipo código Você vai puxando o seu dedo Quando você puxar o seu dedo Ó, aqui Aqui, ó, cadê? Vou puxar o meu dedo Deixa eu puxar o meu dedo Ó, vou puxando 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 Aqui é a porta Peraí, peraí, peraí que é a parte Puxando Peraí, gente Bom, gente Ó, vou puxar Quando eu puxar Ó, aqui Eu não sei Eu vi em alguns vídeos assim Eu não sei porque E... Aí botou isso, né? Mas tá aqui, gente Ó Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Isso é a dica, viu, gente? Eu não peguei nada Não fiz mod Não é mod Mas é a EA Não deixa Né? A EA Não... Não... Não tira É... Uma pessoa botou E disse Porque ele não É... Aquela bolinha Muito grande Vou mostrar aqui, ó Que essa bola Grande Que não sai De jeito nenhum Que fica aqui Porque ela só fica aqui Porque Eu acho Porque Quando a pessoa Faz algum Alba-oba Em pé Ou Na cama Eles botam Esse negócio Para não aparecer Porque... Porque eles estão De pijama, ó Deixa eu pegar aqui Direito Deixa eu ver Pegando Porque... A EA É... Porque estão aí De pijama A EA EA E não botou Não botou isso Pronto Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mesmo Não se esqueça De... Se inscrever No meu canal Apertar o sininho Para todas as configurações E não se esqueça De apertar o sininho Então Falou Tchau Galera Tchau Tchau. 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 Tchau.